Música Vamos, vamos, vibrando, vibrando Sai, vai sair Ai, ei Música Vem, 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 vem Calma, 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 roda, roda Obrigado, obrigado, obrigado Puxa, Thales, puxa Nossa, nossa Vamos, vamos, Bruno, chega Nossa Abre, Júlio, abre, abre Abre, abre, abre Abre, abre Abre, abre Abre, abre, abre Vem, 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 vem Foca forte que a bola está pesada, o campo está pesado Tem que socar firme Vem, valeu, valeu Vem, valeu, valeu Começa Vamos, vamos, tem a bola perdida Vem, vem Vem Acompanha aqui, acompanha aqui Acompanha, gente, tem que acompanhar Vem 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 Vamos, gente. Vamos, vamos. Gasta a vontade de sentar, hein? Pode dar espaço no meio, pode dar espaço, gente. É, aqui, ó. Você vai fechar ele até o final, Joás. Sem espaço pra ele, sem espaço. Passa, passa, passa. Puxa, puxa. Ei, ei, chifal. Vamos jogar, gente. Vamos jogar. Sem reclamar pro juiz. Vai saindo, Mário. Vai saindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom ass. Chuta! Ai! Tchau, tchau. As costas aqui, Joás, deixa lá Conversa, Martinho, conversa aí Tá bom, tá bom, agora sai Sai lá, Gerson, sai no meio, não dá espaço para os caras Vem focar, vamos focar, vamos focar Sai a marcação, a marcação perto A marcação tem que estar perto Tirando, tirando, Joás, vai, tira Vai, vai, vai Tira, tira, tira Vai, vai, vai Vai, 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 vai Isso, não é fácil A marcação, tá tudo bom já Pode, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai É nóis, é nóis, é nóis Até o final, gente, até o final Trabalha a bola, pé em pé Pé em pé, vai rodando Isso, vai rodando Tá o Júlio, tá o Júlio, tá o Júlio Isso Júlio, no chão, Júlio, vamos Júlio Calma, calma Tá bom, tá bom Sai a marcação já, Joás Encosta no céu, sai, Gerson Aqui, ó, lá, lá, lá Isso Olha o seu, Tônio Só o fundo, ó Só o fundo, ó Só o fundo, ó Tá chato, tá chato Vai, né Nossa, não, Tônio Não, Tônio, ó O negócio Júlio, mano Só pra eles, véi Só pra eles Aumei, Joás Joás, aumei Isso, tá bom Tá bom Ele vai estar no meio Vai ficar em cima do motor aí, Mario Vai, Joás, sobe, Joás Tá muito bom E faz a marcação E faz a marcação Isso, mano a mano Mano a mano Aí, ó Boa, mano Vai virar um jogo Tá tudo bem Vai, vai, vai Vai, vai Vai, bate, João De primeira Ei, João Ei, ei Vem, vamo Tá bom Xipa, ali, carna, irmão Ei, ei, tá bom Vamos, vamos, vamos Vai, terceiro Acredita, hein Gerson Gerson, Gerson, aqui, ó Tales Cuidado as costas, Tales Acredita Bate no goleiro 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 Calma, 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 cabeça no lugar Chega batendo, chega batendo Sem falta, sem falta Mais gol Ei! Tá fora agora, cadê o meu amarelo Cadê o meu amarelo Cadê o meu amarelo, cadê o meu amarelo Cadê o meu amarelo, encosta, encosta, sem falta Sem falta, sem falta Não falo, não falo, sem falta Isso, ao meio, ao meio Ao meio, Jair Aqui, Jair Ei, tá errado? Tá errado Alaventando aqui Ei, ao meio Aí, ó Vai embora 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 Corrado 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 Volta, volta, volta A volta A volta O meio As costas Cada um no seu Cada um no seu Acompanhe Gerson Gerson Isso Tá sobrando Tá sobrando Cada um no seu Vamos, vamos, vamos Vai, gente Vai dentro Vai dentro Vai dentro Porra Boa 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 Gerson Júlio, pega o Júlio, respira Júlio, cuidado no cunho Cuidado no cunho, Júlio Confeste, confeste Aí, ó Tem você aqui, mano Vamos, calma, estamos no meio lá O Petit O Petit, volta, volta, volta Que apetite Não vai marcando ninguém pra cá Qual o amarelo, Petit? Que anda aí, porque a gente quer ter A gente quer Petit Vai embora, vai embora, vai Vem buscar, Bruno Júlio, vai no Bruno Júlio Não, no meio não, no meio não Vamos, vamos Júlio, Júlio, Júlio Júlio, Júlio Júlio, Júlio, vai entrar dois aqui Os caras usam muito a diagonal Vai ficar você e o Negão agora Cuidado com a bola de fundo só Arrisca, Mário Arrisca Tá no gol, Júlio Tá direto, Júlio No gol Arrebata, arrebata, arrebata Mário, quando der, Mário Mário, quando der, quando der Mário E vai fazer a do Mário aqui? É o Petit Vai respirar um pouco Abre, abre, abre Abre, abre Abre, abre Vem Fiz Vai, vai, vai Vai, vai Juva, Bruno Abre, vai Piti Pou Pou, Petit Pou, Petit Pou, Petit Petit, Petit Garou pro gol Júlio, negão, pitivo e bruno 2, 3, 1 Bosse de bola! Bosse de bola! Meia quadra Bruno, vai não! Deixa o cara vir agora! Fechadinho! Fechadinho! As costas! As costas! Ceará, voltei o outro no jogo, Ceará, vamos lá! Acheita o seu gol! Vou jogar no erro dele! Joga no erro dele! Calma, calma! Deixa ele vir, deixa ele vir! Trabalha a bola! Deixa ele vir! Vamos trabalhar a bola, deixa ele vir! Não força! Não força, não força! Deixa o Júlio sair! Não deixa o Júlio sair! Calma! Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Saiu, saiu! Calma, calma! E agora? Volta aqui, Bruno! Respira aqui no meio! Na linha amarela aqui, respira aí! Fecha o meio, fecha o meio! Legal e Júlio tem que ir para a bola! Fecha! Malharado ou Júlio, fica no júlio! Boca! Legal! 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 Vamos ter que ir aqui, olha! Vamos ter que ir aqui, olha! Vamos ter que ir! Vamos ter que ir! Marcação, meia quadra, entrou no nosso meio, a gente caixota Lá deixa os caras Aí Daniel Pé e pé Vai não, vai não, negão Deixa o meio Abre aqui, abre aqui Vai pro tempo Basta pra trás Basta pra trás Boa Vai, arrasa Vai, vai, gol Vai, gol Vai, gol Vai, gol Vai, gol Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Deixa vir, deixa vir Deixa vir, deixa vir Aí deixa, Bruno Aí deixa Agora vai, agora vai Agora tira Três minutos, três minutos Deixa vir, deixa vir Ceará, Ceará, onde é que ceará? Tem volta, tem volta, tem volta A sobra, a sobra aí, hein Olha a sobra Calma, calma Posse de bola Calma, calma Deixa eles vir, deixa eles vir Deixa eles vir Chama eles, chama eles Deixa eles Deixa eles Deixa eles Deixa eles Deixa eles Deixa eles Seus Marcação, marcação, deixa lá Deixa lá E aí, mano, não está! É errado, hein? Sem falta! Vai, vai, vai! Para aí, para aí Grande! Fente! Fente! Fente, Fente! Passou! Passou! Passou na esquerda! Passou agora! Passou! Ei, Rando! Rando, Rando! Três falas da gente. Cuidado com as falas. Deixa, deixa, deixa aí. Aí deixa, aí deixa. Camisa Daniel, fala aí. Entrou, entrou, entrou legal. As costas já lá. Tira, 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 tira. Ei, vai, vem pra fora! Fechei, se não pudesse. свой principal na bães! Obrigado. 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 Obrigada. Aplausos 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 Vamos ter um sonho. Vamos ter um sonho. Bruno, o bolinho está reboto. Bruno, o bolinho está reboto. Bruno, o bolinho está reboto. Deixe-me! Vamos ter um sonho. Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá! Vem cá! Boa! Julho! Julho! Ei! Compre! Bom, bom! E aí, bom! Achei! Ampouca! Ampouca! Achei! A gente, a gente. 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 A gente.